O Xbox Series S é um console de entrada da Microsoft que vem agradando muitas pessoas. Porém, por ele ter vários recursos e boas coisas admirável por se tratar de um console de entrada, muitas pessoas acabam criticando este console e menosprezando o potencial que ele tem. E o que eu posso falar pra você sobre este console? Já há alguns dias utilizando ele, pude aproveitar várias funções e hoje eu vou deixar pra vocês bem claro as minhas expectativas positivas que eu tive sobre este console. Mas antes, quero convidar você, é claro, a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, pois só fazendo assim o YouTube vai notificar quando tiver vídeo novo aqui no canal. E você não vai perder nada, vai estar sempre atualizado e bem informado. Não esqueça também de avaliar o nosso vídeo deixando o seu super like. É de graça e me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos iguais a este aqui pro canal. Sem mais delongas, sem enrolação, vamos para o vídeo. Todos sabem que a Microsoft optou por trazer dois tipos de console da mesma geração. O console Xbox Series X, que é o console mais potente e parrudo. Esse sim veio pra competir de frente com o PlayStation 5 da Sony. Porém, a Microsoft também lançou um outro console que é o Xbox Series S. Um console mais modesto, porém não se engane. Bem potente e traz grandes funcionabilidades, boa, útil pra você no seu dia a dia. Como vocês podem ver, eu estou com o meu Xbox Series S conectado na minha TV. E hoje eu estarei falando com você de coisas bem positivas que esse console trouxe. E uma mancada da Sony aí ter trazido dois consoles da mesma geração, porém, apenas ter retirado o leitor de Blu-ray de um console, deixando ele mínima coisa mais barata do que o console mais parrudo. Bom, o Xbox Series S é um console de entrada que realmente vale muito a pena você estar comprando e adquirindo. É claro que tem alguns pontos negativos. Eu não vou estar batendo na tecla desses dois pontos mais negativos que ele tem, que seria o seu armazenamento e não ter o seu leitor de Blu-ray. Já falei sobre isso em vários vídeos aqui no canal. Vamos pular essa etapa. Bom, o Xbox Series S tem uma proposta muito bacana pra quem tem televisores aí Full HD e quer usufruir dos jogos em máxima qualidade, chegando a jogar aí a 120 FPS. É claro que não são todos jogos ali que estão disponíveis a 120 FPS, mas tem vários jogos que eles cravam ali a 60 FPS. E eu vou falar pra você, a diferença é brutal comparada ao console antecessor dele, o Xbox One S. Bem, mas outras coisas bem bacanas que esse console tem é a sua retrocompatibilidade, vindo aí com melhorias. O FPS Boost, que deixa o jogo mais bonito e agradável, e segurando ali na faixa de 60 FPS, o que deixa ele mais fluido. E o Game Pass, assinando ali um serviço semelhante com a Netflix, o Game Pass tem ali muitos jogos disponíveis pra você estar jogando. E olha, tem jogos que entram e jogos que saem. Ou seja, até mesmo os jogos lançamento dos estúdios da Microsoft, eles entram no pacote de serviço no dia 1º de lançamento. Podemos citar isso como um Forza Horizon 5 e também um Halo Infinity, entre outros jogos mais exclusivos aí, que estão totalmente disponíveis no pacote Game Pass. Sem contar com os jogos da Microsoft, o pacote Game Pass que já tem ali, a Microsoft fez também uma parceria com a EA Play, onde a EA Play adiciona vários títulos de jogos dela ali no Game Pass, o que deixa bem mais atrativo. O valor é R$ 45,00, podendo ser o Game Pass Ultimate, onde você vai poder estar utilizando tanto no seu console, ou se você tiver também ali um PC Game, você pode estar jogando. Sem contar com o xCloud também, que você pode estar jogando esse console via remoto aí, com seu smartphone, ou em outro lugar tranquilamente. O Game Pass é um serviço muito bacana, que vale muita pena. Caso você não tenha assinado, assine que você não vai se arrepender. A retrocompatibilidade também é muito bacana, como eu falei anteriormente. Você poder migrar os jogos que você tem, tanto do Xbox clássico, jogos do 360 e jogos também do Xbox One, é fantástico. Sem contar com a qualidade do FPS Boost, que eu falei pra você anteriormente. Outra coisa legal também da retrocompatibilidade desse console, é que você pode estar utilizando ali os acessórios, como o controle do Xbox One, você pode estar jogando também no seu Xbox Series S. Às vezes vem um amigo fazer uma visita e você tem um controle sobrando ali, ou até mesmo o controle que você costuma jogar no PC, que é o meu caso, você pode estar conectando ele diretamente no seu Xbox Series S e se divertindo. O controle do Xbox Series S, ele vem com poucas melhorias. Temos ali uma parte onde ela é anderente, que segura mais, encaixa nas mãos. Um novo botão share também, que ajuda bastante ali você fazer capturas. Mas nada que você fala, nossa, como mudou, né? O controle é basicamente o mesmo, apenas com alguns requisitos a mais. Mas a minha experiência com esse console, ela é fantástica. Eu tenho feito bastante vídeos aqui no canal e falado sobre este console. Muitas pessoas ainda têm ali um receio de estar comprando ele, como eu falei no início do vídeo, por se tratar de um console de entrada e que não acompanha ali, é um HD mais parrudo e não acompanha também o seu leitor de Blu-ray. Mas ele vale muito a pena você estar investindo, até mesmo porque ele acaba sendo mais barato do que o próprio PlayStation 4 da geração passada do PlayStation aí, né? Então você vai se divertir bastante, sem contar também que é um console super portátil, pequeno, ele não ocupa muito espaço, fica bonitinho. A princípio, antes de eu comprar, eu achava que ele parecia mais uma caixinha de som da JBL. Me enganei e esse console é bem bonito. Eu posso levar ele para qualquer lugar com uma facilidade fantástica, né? Posso estar utilizando também o meu Wi-Fi para estar baixando os jogos, posso utilizar o cabo de rede. Essa função também ajuda bastante na hora de você fazer a escolha de qual método você utilizar para baixar os seus joguinhos. Mas e aí? Está com vontade de comprar este console? Eu estarei deixando aqui embaixo na descrição do vídeo um link aí direto da Amazon que você pode estar vendo lá o melhor preço para você estar adquirindo este console. Vale muito a pena desde já. E amanhã temos também aqui no canal Black Friday, onde estaremos fazendo várias pesquisas para vocês e procurando os melhores preços. Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal, ativa o sininho, assim você não perde nenhum vídeo que a gente lançamos aqui no canal. Não esqueça também de avaliar o nosso vídeo deixando o seu super like. Eu sou o New Games, vou ficando por aqui e aguardo você no próximo vídeo. Até a próxima e valeu!